Este é um anúncio para a Mattel. John Cena vence! Opa, Chris! É o Wrecking Slam Crusher Monster Truck! Eu estou forte! Eu estou forte como John Cena! Ah! Sou forte que nem o John Cena! Hum! Tchauzinho! Vou provar que ele está errado! Vamos! Ok! Sou forte! Estou pronto! Cris! Eu sou forte! Nem pensar! Oh, meu! Balões! Pai! Quero ser forte como uma superestrela! Claro! Mas ser forte não significa apenas trabalhar na academia! Você tem que ser inteligente, corajoso, aventureiro e gentil! Tá bom, papai! Mais cinco! Hum! Vamos a isso! Vamos! Oh, sim! Estou forte agora! Oi, Cris! Lamento pela sua porta, Cris! Tá bem! Cris, olha, eu vou pôr assim! É o John Sinan na roda! Não passa isso de novo! É tão grande e legal! Veja isso! Vou pressionar isso e olhar! E veja como você tem que quebrá-lo! E quase esqueci o assento e o pneu saem! Precisamos de uma super-estrelas! Sim! Cris, me siga! Uau! Vlad, o que é? Precisamos quebrar as caixas e pegar nos brinquedos! Legal! Quem vai ser primeiro? Pedra, papel e tesoura! Pedra, papel e tesoura! Sou primeiro! Hum, cara! Essa é a Liv Morgan! Hum, eu vou escolher esse! Peguei! Rei é a Ripley! Legal! Uau, peguei o John Sinan! Essa é a minha equipe! Essa é a minha equipe! Ricochet contra o John Sinan! 3, 2, 1, vai! Você não é melhor que eu! Vou lá, John Sinan! Você tem isso controlado! Você não me pode ver! O nome dele é John Sinan! 1, 2, 3... Din, 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 din! Ganhei! Tuturu, tutu, tutu! Vamos lá, pessoal! Eu quero! Oh! Alguém quer vir aqui? Eu vou! Pronto! Sim! Eu sou o verdadeiro vencedor! Oh, não! Ah! Ah! Hum! Quem partiu? Meu Monster Truck Slam Crusher? Desculpe, papai! Com certeza! Feito! Hum! Parece bom! Obrigado! Ei! É o meu carro! Ei, devolva! Não, é o meu carro! É o nosso carro! É meu! Meu! Pare! Vamos fazer um desafio de braço de ferro! Quem ganhar, fica com o caminhão! Aceito! 1, 2, 3... Ei! Ei! Batota! Sim, ganhamos! Isso não é justo! Muito bem, rapazes, ganharam! Sim! Cris, ganhamos o carro! Sim! Você não pode ser apenas fisicamente forte, mas também mentalmente forte. Sim! Obrigada, Mattel, por me pagar e me ajudar a criar este vídeo.